E eu tenho uma nota de pesar, Paulo. Estou aqui com a Constituição, com a República Federativa, artigo 1º, todo poder emana do povo que exerce por meio de representantes, eleitos ou diretamente nos termos dessa Constituição. Meu ponto final é uma nota de pesar pela democracia do Brasil, Paulo. O ministro Toffoli, ao falar que o STF é um poder moderador, ele mostrou que o STF está acima de todos, mostrou que a Constituição não está limitando o STF, eles julgam, eles investigam, eles acusam, eles prendem, eles censuram. E é muito importante a gente ficar, deixar claro que eles não têm voto. A soberania popular não legitimou eles a fazer o que eles fazem, que é uma agressão contra a democracia do Brasil. Então, de forma muito simples, essa perseguição política, muitas vezes até financeira, com todos aqueles que pensam diferentes, deve ser combatida. Nós não podemos nos calar, nós não podemos nos omitir. Fica aqui, sim, uma nota de pesar pela fala do ministro, que foi não só desrespeitoso com a Constituição, mas desrespeitoso com todos os eleitores brasileiros que elegeram um presidente de forma democrática. Fica aqui, sim.